No Pará, um navio que transportava 5 mil bois afundou no cais do porto de Barcarena. Muitos animais tentaram escapar do naufrágio, subindo na lateral da embarcação, parcialmente submersa. No vídeo, o navio já aparece tombado. Ele está atracado no cais do porto de Vila do Conde, a 100 quilômetros de Belém. Um grande carregamento de bois seria transportado para a Venezuela. Os animais tentam se salvar, subindo para a lateral da embarcação. Muitos não conseguem devido à força da correteza. Os 28 tripulantes conseguiram sair antes do navio naufragar. Evidentemente que uma carga viva se for mal manejada vai causar o adernamento do navio, que foi o que ocorreu. O navio adernou, ele rolou sob o seu eixo. Equipes da marinha e do corpo de bombeiros trabalharam no resgate. Nesta imagem, um boi consegue chegar até a areia depois de mais de 10 horas do naufrágio. Uma grande quantidade de óleo se espalhou pela água. Pescadores da região estão preocupados com o dano ambiental. A praia está toda poluída de óleo. A embarcação levava mais de 5 mil animais. A maioria ficou presa e morreu afogada. A capitania dos portos já instaurou um inquérito para apurar as causas do acidente. O laudo deve sair em 90 dias. Uma das principais vias expressas de São Paulo ficou bloqueada durante um protesto contra uma reintegração de posse. A polícia usou bombas de gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes. Nas imagens, é possível ver um rapaz correndo com um bebê de colo nos braços para escapar da fumaça. Ninguém se feriu. Cerca de 70 famílias moravam no local. No Rio de Janeiro, uma professora de geografia da UFRJ foi encontrada morta dentro do carro ao lado de uma estação do metrô na Zona Norte. Nada foi roubado e a polícia investiga a hipótese de crime passional ou vingança. Sete pessoas foram presas numa operação no Distrito Federal e em São Paulo por clonagem de cartões de crédito com chip. Os criminosos usavam tecnologia Bluetooth para transferir os dados das vítimas para os próprios celulares. O escândalo de corrupção na Petrobras agora também está na mira do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Um procurador americano chegou hoje ao Brasil. O representante do Departamento de Justiça dos Estados Unidos deve passar a semana toda em Curitiba para coletar provas do esquema de corrupção na Petrobras. Ele tem encontros com delegados e procuradores da Força-Tarefa, além dos principais delatores da Lava Jato. A intenção é propor um acordo para que os delatores revelem detalhes dos subornos e, em troca, se livrem de um processo nos Estados Unidos. A lei norte-americana prevê que empresas que atuam lá e pagam propinas em outros países também podem ser punidas, porque isso atrapalha a concorrência leal do mercado. Um dos negócios que deve ser investigado é a compra da refinaria de Passadena, nos Estados Unidos, em que existe a suspeita de pagamento de propina. A estatal também sofre um processo por parte de investidores, que se sentiram enganados pela queda nos preços das ações por causa do escândalo de corrupção. Se for condenada, a companhia pode ser obrigada a pagar multas milionárias. Crime choca os Estados Unidos. Menino de 11 anos é acusado de matar a vizinha de 8. Maikeila Dayer se recusou a mostrar os cachorros de estimação ao garoto. Ele pegou uma arma que pertencia ao pai e disparou contra a vítima. A menina foi atingida no peito. Os dois estudavam na mesma escola. O garoto está preso e foi indiciado por homicídio. Ex-agente de segurança americano diz que o Reino Unido controla os telefones da população do país. André Tau. Em entrevista à rede de televisão BBC, Edward Snowden garantiu que o governo britânico pode ouvir conversas, acessar câmeras, dados e até a localização das pessoas. Segundo Snowden, que revelou a espionagem em massa dos Estados Unidos, os smartphones podem ser monitorados, mesmo desligados. E os usuários dificilmente têm como impedir a invasão. Rússia é acusada de bombardear a cidade histórica de Palmyra, na Síria. Herbert Moraes. Segundo a organização que monitora o conflito no país e a imprensa local, 15 militantes do Estado Islâmico teriam morrido na ofensiva. Moscou desmentiu a informação e disse que atacou 12 alvos do grupo, mas em outras áreas do país. A Turquia afirmou que caças russos violaram o seu espaço aéreo na fronteira com a Síria, o que levou o secretário-geral da OTAN a cobrar explicações. Essa semana tem sido de muito trabalho para aqueles brasileiros que se reúnem para fazer o bem. Eles dedicam boa parte do tempo que tem para conseguir doações e preparar a festa para o dia das crianças. Menos de uma semana para a festa e Sérgio até parece criança. É uma cidade, uma atrás da outra. A gente fica ansioso para que chegue logo. É assim há seis anos, desde que ele e amigos começaram a recolher doações para crianças pobres. Quantos brinquedos vão ser? 70? Maravilha, velho. A meta é entregar mais de 1.500 brinquedos. Alegria que Sérgio não teve na infância. Minha mãe era uma pessoa guerreira, trabalhadeira. Meu pai faleceu, tinha oito meses de vida. E ia lá para manter quatro filhos, se dedicava ao trabalho, não tinha condições. E não é só brinquedo. Em festa para criança também precisa, claro, ter lanchinho. Olha só a quantidade de pães para fazer cachorro quente. Isso é só uma pequena parte do que eles vão servir no dia, né, dona Marlene? Vão ser quantos lanches? Durante o dia, na movimentação da festa, nós vamos servir 7 mil lanches, mais ou menos. Do outro lado da cidade, a mesma disposição levou Murilo a formar uma corrente do bem para presentear outras crianças. Foi tipo assim, quem quer ajudar, põe a mão aqui, vamos lá, todo mundo junto e vamos fazer uma força-tarefa. Sônia empresta o salão de beleza para guardar as doações. Eu vou e eu peço, né? E eu gosto, eu me emociono. A alegria de 80 crianças é a recompensa de quem entrou na corrente. É um sentimento interno de eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso retribuir, eu preciso ajudar de alguma forma. Para rever as reportagens dessa edição, acesse R7 Play.